Música Superior Tribunal de Justiça debate direitos dos povos indígenas durante dois dias de simpósio internacional sobre o tema. Reunir especialistas e autoridades nacionais e internacionais para aprofundar o diálogo sobre os direitos e as lutas dos povos originários. Esse é o principal objetivo do simpósio Povos Indígenas, Natureza e Justiça, organizado pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Associação dos Magistrados Brasileiros, com o apoio do Ministério dos Povos Indígenas e da FUNAI, além de patrocínio do Banco do Brasil. A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, fez o discurso de abertura do evento. Ela ressaltou o papel da corte na solução de conflitos envolvendo a cultura e a própria sobrevivência das populações indígenas. A prestação jurisdicional só será efetiva, de um lado, se partir da compreensão dos riscos enfrentados pelos povos indígenas, quanto à sobrevivência própria de seus saberes e de sua cultura, e de outro, se for salvaguardada a posse de suas terras, não só na Amazônia Legal, como também nas demais áreas, ainda à espera de demarcação. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, também participou da mesa de abertura. Simpósio este a conjugar cultura e direito, dando visibilidade à questão indígena e à natureza, no âmbito das comemorações do mês de abril. Sensibilizar corações e mentes e viabilizar caminhos jurídicos de tutela efetiva, nos termos da nossa Constituição cidadã de 1988. O simpósio também contou com a inauguração da exposição do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, intitulada Povos Indígenas, Natureza e Justiça. O coordenador científico do evento e ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, afirmou que é necessário dar maior visibilidade ao tema, não só por meio da arte, mas também a partir da prestação jurisdicional. Sobre os provos indígenas, nós precisamos entender, nós juízes, que nós somos convocados a protegê-los, não porque nós queremos ou desejamos, mas porque a Constituição e as leis determinam. O juiz que não entender isso estará sendo desobediente, desrespeitoso com a Constituição e com as leis. E certamente não terá um bom julgamento pelas gerações futuras. Participaram ainda da mesa de abertura do simpósio a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a deputada federal Célia Chacriabá, o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Frederico Mendes Júnior, a diretora jurídica do Banco do Brasil, Lucineia Possar, e o fotógrafo Sebastião Salgado. O artista defendeu uma proteção mais efetiva aos direitos das populações indígenas. Eu peço a vocês, do judiciário, que protejam essas terras, porque esses indígenas, eles não têm um poder econômico, eles não têm um poder militar, mas eles são os verdadeiros guardiões desta floresta. Logo após a mesa de abertura, a presidente da FUNAI, Joênia Wapitiana, foi a primeira conferencista a se pronunciar no painel. Povos indígenas e Estado de Direito. Nós estamos caminhando para cada vez mais uma participação ativa na sociedade brasileira e nos seus espaços de tomada de decisão. Essa é a natureza indígena, que se preocupa levar para diferentes espaços seus valores, seus princípios, suas demandas. O Banco do Brasil é cultura quando ele prestigia o trabalho de um artista da envergadura do nosso querido fotógrafo Sebastião Salgado, cuja relação com os povos indígenas dispensa aqui qualquer comentário. O Banco do Brasil também é natureza quando financia projetos que preservam diferentes ecossistemas. O Banco do Brasil é cooperação quando a sua fundação, o Banco do Brasil, ela apoia milhares de projetos em todos os rincões do Brasil. O evento está sendo transmitido pelo YouTube do STJ, recomeçou hoje às 9 da manhã e segue até o fim do dia. O Banco do Brasil é uma empresa que faz com os locais que devemos fazer. O Banco do Brasil é uma empresa que devemos fazer. A CIDADE NO BRASIL